Música Abraço cinematográfico aqui de Berlim. O Camarote 21 de hoje é um especial sobre a Berlinale, o Festival Internacional de Cinema da capital alemã. Conhecida pelo caráter crítico, politizado e pelas dimensões, afinal ela é o maior festival de público do mundo, a Berlinale deste ano veio ainda mais brasileira que nunca. 19 produções e coproduções nacionais foram selecionadas para brilhantar as telas aqui de Berlim. Da mostra competitiva às sessões paralelas, os filmes brasileiros não só ganharam os aplausos calorosos do público, mas também voltam para casa com prêmios na bagagem. O Tapete Vermelho teve glamour verde e amarelo nesta Berlinale. Todos os mortos dos diretores Caetano Gotardo e Marco Dutra estreou na mostra competitiva do Festival Internacional de Cinema de Berlim. O filme, que se passa na São Paulo do fim do século XIX, retrata as transformações sociais e humanas de um Brasil pós-abolição da escravatura. O filme aborda várias questões que ganharam uma presença forte no cotidiano brasileiro, acho que são questões que estão aí desde sempre, questões não resolvidas da sociedade brasileira, o racismo, o machismo, a desigualdade social, são coisas que inclusive estão muito atreladas, raça e classe no Brasil são indissociáveis. E o filme tem a vontade de olhar para essas questões por meio de personagens fortes, complexas, contraditórias. Ele passa os dias solto por aí. Eu trabalho. Ele também trabalha. Nós dois passamos o dia inteiro trabalhando. Por que eu estou me explicando para vocês? A protagonista Iná é interpretada por Mayucito Lani. Mas eu sei bem o que passa na cabeça da senhora. Primeiro uma visita, depois outra, uma pequena tarefa, um pequeno favor. Daqui a pouco é meu filho que está servindo café. Vários artistas negros, quando recebem uma proposta para fazer um determinado tipo de filme, a gente sempre fica, ainda mais se tratando de época, a gente fica às vezes com o pé atrás. Mas quando eu recebi o personagem, conversei com os diretores e entendi a proposta, entendi que era uma visão diferenciada de como se trata a personagem negra dentro do cinema, isso muito me interessou. Me interessou porque Iná é uma personagem de resistência, é uma personagem de luta, é uma personagem que enfrenta. Então, para mim, a Iná representa todos esses movimentos sociais, movimentos culturais, movimentos políticos negros dentro do país, que estão sempre lutando, resistindo, lutando e seguindo. A temática racial aparece também em Cidade Pássaro, de Matias Mariani. O longa, que foi exibido na mostra Panorama, conta a história do nigeriano Amadi, que viaja ao Brasil em busca do irmão, imigrante e desaparecido. Especificamente na cidade de São Paulo, que é onde o filme se passa e de onde eu sou, eu acho que a gente tem uma tendência muito grande a mitologizar a antiga migração dos italianos, dos japoneses, que são uma espécie de criadores da cidade, na nossa visão. Mas quando chega nas vindas mais recentes, de chineses, africanos, bolivianos, isso tudo é como se fosse colocado debaixo do tapete. E mesmo também a contribuição mais antiga dos escravos africanos, que construíram boa parte da cidade. E eu acho importante ressaltar o fato que São Paulo nunca deixou de ser uma cidade de imigrantes. Você e ele estavam juntos? O Cidade Pássaro conta a história de corpos negros dentro da cidade de São Paulo, alguns imigrantes e outros locais, com muita subjetividade, com muita integridade. E eu acredito que dentro do cinema, por toda a questão histórica do Brasil, a gente vem trazendo narrativas onde esses corpos, os corpos de pessoas negras, estão sempre numa situação de degradação, numa situação de subalternidade, e numa situação de desumanização. Eu acho muito importante para que a gente possa discutir também outras formas de enxergar o indivíduo dentro da sociedade. E discutir a sociedade é a inspiração também de Nardes A, que estreou na Panorama. O documentário de Carinha e Nuz acompanha um dia na vida de uma ativista argelina durante os protestos que ganharam as ruas de Argel no ano passado. Apesar da tensão política, o longa ressalta o caráter pacífico e quase festivo das manifestações. Eu acho que a gente tem vivido um momento político muito triste no mundo. Eu acho que você tem uma ascensão de governos autoritários eleitos pelo voto popular em vários países do mundo. Eu fiquei muito pensando em quem está resistindo a esses regimes agora, quem está resistindo a essa tomada de poder, que é uma tomada de poder muito perigosa. E me interessa muito olhar para os lugares de resistência. E eu acho que esse filme é exatamente esse exercício. Eu poderia ter virado a câmera e filmado momentos de confrontação entre o público e o regime. Mas eu preferi não. E eu preferi não por uma razão muito simples. As próprias pessoas que estão se manifestando, elas aprenderam a driblar o que o regime quer. Porque o que o regime quer é exatamente isso, que a gente entre em confronto, que as pessoas que estão na rua sejam vilanizadas e que elas tenham a capacidade de reprimi-las, de repreendê-las. E o que as pessoas têm feito nas ruas de Auger é de uma sabedoria gigante. Porque a inteligência daquele que dribla é muito mais poderosa do que a inteligência daquele que ataca, simplesmente. Eu acho que andar nas ruas do Brasil hoje, para mim, é muito triste. É muito triste porque você parece estar andando num lugar de guerra. Você não sabe quem votou para esse regime, que é um regime muito perigoso. de quem não votou. Você tem uma sensação de estranhamento ali. E eu mergulhar no mar de pessoas que estavam querendo um mundo diferente e de maneira muito positiva, eu acho que o filme também é isso. É esse meu encantamento de alguém que chegou num lugar onde está acontecendo algo que você teria sonhado que acontecesse no Brasil, por exemplo. A Mostra Panorama exibiu ainda outras três produções brasileiras. O Reflexo do Lago, de Fernando Sektovic, documentário sobre a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Apesar da usina ter sido construída há 40 anos, as comunidades vizinhas não possuem energia elétrica até hoje. Vento seco, de Daniel Nolasco, um filme sobre o desejo e a sexualidade queer. E a co-produção Um Crimen Comum, do argentino Francisco Marques. Aliás, co-produções e parcerias renderam bons frutos ao cinema brasileiro em Berlim. Los Conductos, dirigido pelo colombiano Camilo Restrepo, levou o prêmio GWFF de Melhor Filme de Estreia. E a co-produção Tico Ventana Também Quisera Tener Um Submarino, do uruguaio Alex Piperno, foi premiada pelo júri independente com o Reader's Award do jornal alemão Tagesspiegel. E o destaque 100% nacional ficou por conta de Meu Nome é Bagdade, Caru Alves de Souza. A mina deve fazer mil coisas da hora, deve ser... Mano, você nem tá ligado e a primeira coisa que você fala é que ela é mó gata. É só isso que você tem pra falar? O filme, que conta a história da skatista Bagdad, fala sobre solidariedade feminina e levou o Grand Prix do júri da mostra Generation 14+, dedicada ao público jovem. Fazer parte do festival foi uma experiência incrível. A gente sentiu muito calor, tanto da equipe do festival, quanto da plateia. e foi muito maravilhosa a experiência. É muito importante ir pro cinema brasileiro, né? Uma conquista pro cinema brasileiro que precisa disso agora, de conquistas pra segurar o tranco. Eu acho que é uma conquista de geral que ama arte ou gosta de arte no Brasil e, sei lá, eu quero que esse filme rode muito e que muitas pessoas vejam e se inspirem e fiquem felizes. A mostra Generation exibiu ainda outros três filmes brasileiros, com a palavra, a direção. Alô! Meu nome é Gil Baroni, sou diretor do filme Alice Júnior, que foi escrito pela Luiz Bertazzo, interpretado pela atriz trans, maravilhosa e talentosa, Anne Celestino Mota e grande elenco. Pra você ainda que não me conhece, eu pergunto, onde diabos você esteve nos últimos meses? Alice Júnior conta a história do primeiro beijo de uma adolescente trans que se muda de Recife para uma cidade do sul do Brasil, uma cidade conservadora, onde ela se depara com questões que ela não estava acostumada quando vivia em Recife, o preconceito à transfobia. Eu não sei de que buraco você saiu, mas aqui em Araucárias do Sul, os alunos não costumam vir fantasiados para a escola. Agenor, vá até o Almoxarifado e traga um uniforme masculino para este garoto. Garoto? Pai, eu estou feminina. Você está linda, filha. Não foi isso que eu perguntei. Com a ajuda de amigos que ela encontra nessa cidade, ela vai superar tudo isso com muita força de vontade, com muita garra e com muita resistência. Você é lésbica? Lésbica? Não. Sim. Sim ou não? Não. Politicamente, sim. Para onde eu olho, eu vejo privilégio masculino. Eu gosto dos meninos, mas é que, sei lá, só de conhecê-los melhor já me dá dez tipos de preguiça. Alice Júnior estreia aqui na Berlinale, estreia internacional, depois de ter passado por uma série de festivais no Brasil. E nós estamos muito felizes que Alice, esse corpo transresistente, está aqui fazendo história. Vai, Alice! Vai, Alice! Meu nome é Júlia Záquia, eu sou diretora e roteirista do RAN, junto com a Ana Flávia Cavalcante, que também é a protagonista. É uma homenagem a todas as mães solteiras do Brasil, que criam suas filhas com muito afeto e muita firmeza. São muitas mulheres da equipe, somos... Todas as chefes de equipe são mulheres. Direção, produção, roteiro, fotografia, som, direção de arte, montagem. Manu, eu vou pegar essa bike. Tá. Eu acho que, nesse momento do nosso país, é um filme que mostra como a união literalmente faz a força e como o nosso imaginário está colonizado e cheio de expectativas. A gente vem com uma contra-expectativa no fim, uma história muito linda de afeto e coletividade. e doe tudo na na linha de mão do meu coração Olá, meu nome é Vinícius Lopes, eu sou o diretor roteirista do longa-metragem Irmã, que faz parte da mostra Generation 14+. É o meu primeiro longa-metragem como diretor roteirista, em conjunto com a Luciana Mazzetto, também diretora roteirista, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a história do filme. O Irmã é um road movie que acompanha duas irmãs adolescentes. A mãe delas está morrendo e elas não têm outra opção se não ir atrás do pai que abandonou elas há muitos anos. E pra isso, elas têm que viajar até o interior do Rio Grande do Sul, pra uma cidade, um universo bastante conservador. A temática toda, ela se desenvolve no drama familiar, mas a gente quis abordar muito nessas duas personagens a questão do feminismo no momento que a gente estava filmando. Então, essa personagem da irmã mais velha, que tem 16 anos, a Ana, ela é um reflexo disso, de todo esse ressurgimento do feminismo no Brasil. Então, ela é guerreira, ela vai atrás das coisas, ela não se dá por vencida, não se dobra. E a irmã mais nova, a gente queria trabalhar uma utopia. A gente começou a imaginar como seria uma mulher que nunca foi ensinada a ter medo. A gente começou a acreditar que ela teria superpoderes. Então, ela seria capaz de fazer absolutamente tudo. E aí que a gente criou essas duas meninas que vão, e por isso o choque nessa cidade conservadora é tão forte. A gente vai ter que morar aqui. não pensa nisso agora. Eu estudo artes visuais, licenciatura na minha faculdade. E o meu interesse de pesquisa maior é a representação adolescente no cinema. E especialmente no cinema brasileiro. E eu acho que o Irmã é um filme que eu gostaria de ter visto quando eu era mais nova. É um filme que eu quero passar para os meus alunos e eu quero que as meninas consigam assistir, consigam pensar outras maneiras de se relacionar, que não seja na base da competição, que não seja na base de... sempre em uma procura de uma aprovação masculina. É um filme que fala sobre como nós, mulheres, e nós meninas desde pequenas, a gente tem vontade, a gente tem condições de fazer as coisas que a gente quer. Quero saber se você aceita ele como for. My love is your love. O Brasil fez história nesta Berlinale com uma participação recorde de 19 filmes. Um reconhecimento possível graças ao histórico de investimento público na indústria cinematográfica nacional. Uma política que atualmente vem sofrendo cortes drásticos. Acho que é muito legal comemorar os 19 filmes brasileiros na Berlinale, mas é importante entender que o cinema é uma roda com uma inércia muito grande. Então, o fato desses métodos de financiamento terem sido interrompidos faz com que essa roda tenha diminuído de velocidade e eventualmente vai parar em breve. Mas esse buraco vai ser sentido em 2021, 2022. Por enquanto, a gente ainda está vivendo da extrema dedicação de muitos governantes, desde o Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Lula, passando pela Dilma, pessoas de posições políticas totalmente diferentes que geraram essa estrutura que permite que filmes como a cidade aqui dentro esteja aqui, em Berlim. Já na abertura do festival, Kleber Mendonça Filho, aclamado diretor de Bacurau e Aquários e membro do júri este ano, expressou sua preocupação com os rumos do cinema nacional. O que a gente vem percebendo agora com a atual gestão, com o atual governo, é um boicote às fontes de financiamento do cinema. Porque o cinema incomoda, porque o cinema faz as pessoas pensarem, o cinema promove reflexão, questionamento. E o que a gente percebe é que essa gestão, que esse desgoverno menos quer, é reflexão, é questionamento. Eles determinam o que querem que seja família, o que querem que sejam as relações familiares, o que eles querem que seja política, como as pessoas têm que lidar com seus corpos, só que a pluralidade fala mais que isso. Mas apesar dos desafios, a mensagem brasileira que fica em Berlim é de resiliência. mesmo se nós passamos por um momento difícil, acho que é um bom momento para fazer filmes, principalmente se você é muito jovem. Nós temos a tecnologia, e temos um país que é, ainda mais do que o usual, é full de contradicções, e full de conflitos, e full de drama, agora, e eu vou só continuar fazendo meus filmes, viajando, e falar minha mente. Para cada quilo de ignorância, de desinformação, nós vivemos com uma tonelada de amor, informação, carinho, parceria, acolhimento, sabe? Então esse é o recado que Berlim dá, Berlim Nile dá para o mundo. Olha a pluralidade dos filmes que vêm do Brasil. Todos nós estamos aqui gritando por liberdade, democracia, contra a censura, e resistência! O Camarote 21 vai a um rápido intervalo, logo mais a gente volta aqui de Berlim. Camarote 21 de volta aqui da Berlim Nile, o Festival Internacional de Cinema de Berlim, que este ano celebra um aniversário redondo. São 70 anos deste que é conhecido por ser o maior festival de cinema do mundo. Estamos falando de uma média de 400 filmes a cada edição, em 30 salas de exibição da cidade, e um público de meio milhão de espectadores. É muito cinema e muita história para contar. uma breve história do Festival Internacional de Cinema de Berlim. Em 1950, pouco após o fim da Segunda Guerra Mundial, Berlim começa a ser reconstruída. A força de ocupação americana decide transformar a parte ocidental da cidade em uma vitrine do mundo livre. E surge assim a ideia do Festival de Cinema. A primeira edição é realizada com sucesso em 1951. Cinco anos depois, a Berlimália já se tornava um dos festivais de cinema mais importantes do mundo, ao lado de Cannes e Veneza. O festival vive seu auge e o então recém-construído Tso Palaz se torna o centro do evento, função que cumpriria por três décadas. A edição de 1961 foi a última para o público da Berlim Oriental, pois logo o muro foi erguido, dividindo a cidade. Uma situação que permaneceu por 30 anos até a reunificação da Alemanha. Em 1990, o festival é realizado também no leste de Berlim e finalmente a Berlinale passa a ser de toda a cidade. Desde o ano 2000, o festival é centralizado na Praça Potsdamer Platz. E em 2020, uma revelação do passado balança as estruturas. O jornal alemão Die Zeit afirma que Alfred Bauer, fundador e diretor da Berlinale por 25 anos, havia atuado na máquina de propaganda nazista. A administração do festival abre uma investigação e decide suspender o prêmio que levava o nome dele. Política desde o início, a Berlinale é colocada à prova ao lidar com a história e com os desafios do presente. Esta edição da Berlinale homenageou uma das rainhas do cinema, Ellen Mirren, que tem uma lista bem diversificada de personagens marcantes. E com mais de 50 anos de carreira, Ellen vê uma mudança na representação da mulher no cinema. É notável a mudança nos últimos 5, 10 anos. Para mim, isso é muito emocionante. Eu gostaria que isso tivesse acontecido quando eu tinha 25 anos. Na verdade, estou um pouco brava por ter demorado tanto tempo. Ellen sempre abominou estereótipos. No filme Na Caçada da Noite, ela garantiu que o seu papel de bandida, originalmente sexy, mas burra, fosse reescrito. Todo dia eu ia ao set e queria reescrever a cena. Perguntava, por que não fazemos uma cena completamente diferente em que ela o leva para jantar e ela é quem dirige o carro? Eu era um pé no saco para o pobre diretor. Em 2006, Ellen ganhou um papel que seria talvez o mais difícil de sua carreira, o da Rainha Elizabeth. O drama foca na repercussão das ações da monarquia britânica após a morte da princesa Diana. Pela sua interpretação em A Rainha, Ellen Mirren ganhou em 2007 o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Atriz. Na 70ª edição da Berlinale, a atriz britânica foi laureada com o Urso de Ouro Honorário por sua trajetória de sucesso. Reflexão crítica e engajamento social são marca registrada do Festival de Cinema de Berlim. E nesta 70ª edição não poderia ser diferente. O Urso de Ouro 2020 não só premiou um trabalho de qualidade inquestionável, mas também mandou uma mensagem internacional contra a censura e a opressão de regimes autoritários. Na 70ª edição do Festival de Cinema de Berlim, o cobiçado Urso de Ouro vai ter que viajar para chegar às mãos de seu ganhador. Crítico ferrenho do regime islâmico em Teherã, o iraniano Muhammad Hassoulouf, diretor de There's No Evil, não pôde ir a Berlim pois não tem permissão para sair do Irã. Ele foi condenado a um ano de prisão em razão de seus últimos filmes que, de acordo com a sentença, seriam uma propaganda contra o Estado. Para rodar There's No Evil, o cineasta teve que driblar uma proibição vitalícia de filmar imposta contra ele. O longa é justamente sobre a liberdade individual num país governado por um regime autoritário e que exerce a pena de morte. Hassoulouf usa quatro histórias tragicamente conectadas para expor seu caso contra a pena de morte no país e mostra como a vida sob regimes opressivos se resume a uma escolha entre resistir e sobreviver. E no embalo dos temas urgentes, o júri internacional da Berlinale, presidido pelo ator britânico Jeremy Irons, entregou o urso de prata de grande prêmio do júri para Never Readily, Sometimes, Always, da americana Eliza Hitman. O drama conta a história de duas adolescentes do interior da Pensilvânia que viajam a Nova York em busca de ajuda para por fim a uma gravidez indesejada. No discurso de agradecimento, a cineasta que passou muito tempo com funcionários de clínicas de aborto disse, São médicos, enfermeiras e assistentes sociais que prestam um grande serviço ao nosso país protegendo a vida das pessoas que buscam ajuda. Mas, ao lado dos destaques humanitários, uma escolha causou indignação nesta Berlinale. Dao Natasha, fruto de um experimento controverso, levou o urso de prata de melhor contribuição artística. Dao Natasha foi gravado em uma cidade cenográfica soviética. 400 não-atores foram convidados a passar três anos vivendo como se estivessem sob o regime totalitário estalinista, mas sem roteiro. O cinegrafista alemão Jürgen Jürgas, ganhador do prêmio, filmou os participantes do projeto em 700 horas de material. Tudo em cena é real e o resultado é chocante. Dao Natasha apresenta cenas fortes de violência, especialmente contra mulheres, e evidencia como pessoas são capazes de atos perversos quando se sentem legitimadas a encarnar personagens autoritários. Jornalistas russos expressaram repúdio à exibição do filme em uma carta aberta direcionada à direção do festival. Apresentado pelo cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, um dos membros do júri internacional, o urso de prata de melhor diretor foi para o sul-coreano Hong Sang-soo pelo filme The Woman Who Ran. Já o urso de prata de melhor atriz ficou em Berlim mesmo nas mãos da alemã Paula Béa por seu papel em Undina. O longa de Christian Petzold é uma releitura moderna do mito da ninfa d'água ambientada na capital alemã nos dias de hoje. E se confirmando como um dos favoritos ao prêmio de melhor ator, o italiano Hélio Germano conquistou o urso de prata pela atuação em Volevo Nascondermi. A obra é inspirada na história do pintor italiano Antonio Ligabue, um dos maiores nomes do gênero naif e que foi considerado louco durante toda a sua vida. Gostaria de dedicar esse prêmio a todos aqueles que são marginalizados e excluídos. Ele dizia um dia vão fazer um filme sobre mim e realmente fizeram. O cinema italiano veio realmente com tudo nesta Berlinale. O urso de prata de melhor roteiro foi para os irmãos de Innocenzo pelo longa Favolati. Em coprodução com a Suíça, a trama é conduzida por um narrador em off e intercala diversas histórias envolvendo crianças de um mesmo bairro no subúrbio de Roma. Já o troféu Urso de Prata 70ª Berlinale foi para a produção franco-belga Eface Lestorrique sobre três famílias vizinhas e os efeitos do admirável mundo das novas mídias sociais. A Berlinale é um dos festivais de cinema internacionais mais importantes do mundo ao lado de Cannes e Veneza. Na edição de 2020 foram exibidos 340 filmes produzidos por 71 países. Com esse espetáculo cinematográfico Camarote 21 de hoje se despede. Essa foi a nossa cobertura da Berlinale 2020. Um abraço de urso para você e na semana que vem a gente volta.